Olha que não tinha isso gravado. Pagam-te. Espanhol é o da esteva. Pagam-te. 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 Deem-te ao Sr. Canito. Vamos bater aí, é. Mas aqui na aldeira é muito armante. Não era? Não era. Agora já arrumaram. O que é o Palácio? Em português, não é? Não era? É o Palácio do Estetano. Ah, enfim. Vamos passar, não é? Se não passa, não é? Tá, praticamente existe. Foi assim há tanto tempo que ele veio lá no Correio da Manhã, a água no Correio da Manhã, a água no Correio da Manhã... O que é muito? Quebra! Quebra, quebra! Quebra, quebra! 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 Quebra, quebra! Quebra! Seu tempo agora é para querer ir para a sua parte. Se quiserem que eu fosse um posto de guarda.